o Mario Kart Live esse é o Home Circuit pouco uso rato apareceu seja bem-vindo rato 1.200 quem é das antigas vai lembrar dele e eu vou manter o preço antigo que era olha quem voltou Jason 1.8 vou fazer 1.8 era o preço antigo vou fazer 1.5 1.500 ó ofereci na live de bate-papo com o valor errado agora o valor certo Destiny 2 controle 450 controle Nacon Revolution de 600 por 400 que eu não quero essa bosta aqui controle bioazard para play 1 de 350 não 550 vou fazer 400 não serve para nada mas serve para colecionar televisão no game gear na caixa japa não tem game gear funcionando você imagina tv era 350 150 150 reais quer ver o Borel morrer ó controle de 6 botões original Tectoy completo com manual 320 chat controle preto de play 4 250 250 escreve a cor tá agora tem 800 cor nessa porra escreve cor aí ó preto preto ó 250 250 250 caralho 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 que é batacete cara Destiny 350 verdinho 350 250 valor que tá falando galera o camuflado verde 270 camuflado azul 270 azul com preto 270 vermelho 270 camuflado camuflado cinza 290 ele é cinza e preto azul escuro 290 verde exército 270 tem que ficar esperto se para um Uber aí na frente aí sei lá o bugalô bugalô qual que é o verdinho o camuflado verde ou é o verde com lilás metálico azul 290 metálico rosa 290 alguém pega o Uber lá só pega tem outro tem outro na com aqui ó esse aqui é o com fio e o sem fio de 600 por 400 volante do Xbox do Xbox 360 100 reais controle do Xbox 380 controle do Zelda 480 480 480 meu o que Mastelinho escapou correndo controle Ragnarok 650 brilha Horácio brilha sua hora chegou hein Guitar Hero pra DS 200 só encaixa no DS Lite e Guitar Hero Band Hero 200 também pro DS e pra você tocar guitarra Band Fuse 350 350 Zoom do Kinect 350 50 reais Super Game Boy Japa 150 controle original Xbox 360 com adaptador pra jogar no PC 450 então tinha que trazer pra mostrar entendeu controle Tectoy ela vende 80 o meu é 120 eu comprei dela pra vender pra vocês adaptador pra 64 220 ó ela vem o bagulhetes aqui o outro bagulhetes é a câmera a gente turbinou o kit viu galera tá completo põe nome e sobrenome aí Rapstar tá duas horas escrevendo aí ae arminha do Play 4 só que agora escreve Firewall 300 Firewall 300 essa é mais difícil de achar último item aí ó se prepara aí porque esse é pesado 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 é esse action figure aqui ó ele tá lacrado ele tá lacrado sim ó ele soltou agora que a gente foi pegar ó ele nunca foi aberto soltou agora ele descola porque isso aqui é só uma luva essa porra tá lacrado nunca foi aberto cyberpunk 2 e 500 ó só só ó ó ó ó ó